Vamos atualizar o repertório, bora! Chocolate, logo tomem você! Ficando por ficar, e não contava que a saudade ia te encontrar Agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu devalacei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou, não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou, não sobrou nada Você é a minha ferida curada E agora tá aqui, mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu devalacei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou, não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha a distância zerou, não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Essa dor aí logo passa Se arrependimento matasse, eu já tinha morrido Coração tá pagando a conta, o bichinho tá sofrido Tô tentando curar sem sucesso essa tarde saudade Pra minha vida de solteiro não teve vantagem Tava bem, me dei mal Saudade no fundo do poço ou no fundo do copo Dá pra ver que tô mal Tá decidido eu vou voltar de novo O anjo bate show de recaída Tem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração No máximo é mais o não na lista Pior que tá não fica Onde bate show de recaída Tem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração No máximo é mais o não na lista Pior que tá não fica Tava bem, me dei mal Saudade no fundo do poço ou no fundo do copo Dá pra ver que tô mal Tá decidido eu vou atrás de novo Hoje vai ter show de recaída Tem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração No máximo é mais o não na lista Pior que tá não fica Hoje vai ter show de recaída Tem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração No máximo é mais o não na lista Hoje vai ter show de recaída Tem que eu leve o maior fora da minha vida Tem que eu leve o maior fora da minha vida Mete a cara, coração No máximo é mais o não na lista Pior que tá não fica Pior que tá não fica Vai, Gostinho